Que agora há pouco eu falei de um casal que foi preso, suspeito e receptação aí de carga roubada. Na casa de um deles, a polícia encontrou, tá vendo aí? Várias TVs avaliadas em quase um milhão de reais. Jaqueline Mendonça, boa noite. Não era esse tanto de TV pra assistir o Cidade Alerta, que eu tenho certeza que não. Boa noite, Fred. Boa noite, amigos de casa. Exatamente. A polícia civil começou na última sexta-feira a operação Ratos das Ruas. Isso porque aconteceu um roubo, um furto, na verdade, de um caminhão com uma carga avaliada em um milhão de reais. Em uma região bem centralizada, no Jardim Goiás, uma área nobre. Aí a polícia falou, vamos cuidar disso, como a gente cuida de todos os outros casos, principalmente aqui na delegacia, de repressão a furtos e roubos de cargas. O que que acontece? A polícia foi atrás e encontrou, né? Toda essa carga. Olha só, são televisores de 50, 60, 70 polegadas. Bichou na cara mesmo. Aí o que que acontece? Aí daqui a pouco a gente vai contar o desfecho dessa história, porque também entra a polícia civil, a polícia militar na história. Chegou na casa de duas pessoas e encontrou muito mais coisas além do que é televisores. E agora pra gente começar o começo daí da história. Delegado, começou na sexta-feira essa operação. Como é que foi pra vocês encontrarem aí essa carga e também esse ladrão? Era uma ou mais pessoas? Boa noite pro senhor. Boa noite, boa noite Fred, boa noite a todos que nos assistem. Nós conseguimos mais uma vez, exitosamente, desvendar esse crime por conta da ação rápida entre a polícia civil e a polícia militar. A vítima, assim que foi liberada pelos roubadores, ela entrou em contato com a delegacia de cargas. Nós colhemos todas as informações necessárias e no local em que o roubo aconteceu, em conjunto com a polícia militar, nós já tivemos informações de quem poderia ser os autores desse roubo. As diligências foram empreendidas. Nós conseguimos localizar boa parte dessa carga dentro de uma casa em um condomínio de luxo em Goiânia. Quer dizer, o receptador é uma pessoa de um poder aquisitivo elevado, que acabou comprando essas televisões, cientes de que eram roubadas. Esse receptador não se encontrava na residência, mas fizemos as imagens das apreensões junto com a polícia militar. A partir desse momento, empreendemos mais diligências atrás dos autores. Foi aí que, juntamente com o pessoal do 30º Batalhão e 31º, no primeiro momento o 30º, no segundo momento o 31º, nós conseguimos hoje, exitosamente, prender os autores com arma de fogo, com droga. Foi um trabalho de maestria, de perfeição, em que a integração funcionou perfeitamente. Vamos falar agora com o capitão da polícia militar? Vamos higienizar aqui o microfone? A pandemia está acabando, mas ainda, infelizmente, é real. Capitão Gustavo Arantes, mais uma vez aqui no Cidade Alerta, a gente agradece a sua parceria de sempre. Aí a polícia militar entra, soube que o casal estava lá na propriedade. Vocês chegaram lá, como é que foi? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Com as informações passadas pela DECAP, a equipe do 31º Batalhão chegou até esse indivíduo, que no meio da via pública, ao identificar que a polícia militar estava chegando, ele empreendeu fuga, conseguiu entrar no quintal de sua residência. No momento em que os policiais conseguiram abordá-lo, ele ainda estava com a arma na cintura, felizmente, não tentou contra a vida dos policiais, sendo assim, foi preso. E dentro da residência foi encontrado drogas e a sua companheira, namorada, de 23 anos, que estava lá preparando algumas porções de cocaína, e foi encontrado diversos tipos de droga. maconha, cocaína, e também foi encontrado lança-perfume, além de balanças de precisão, um computador que era usado para poder controlar o tráfico, e possivelmente não foi encontrado nenhuma televisão dentro dessa residência, porque eles já tinham vendido e passado para os receptadores. E eles confessaram que participaram desse furto? Naturalmente, o infrator da lei, ele tenta se esquivar, se eximir da sua falha, do seu erro. Então, eles não falaram, não confessaram que participou desse roubo, mas, quanto ao tráfico de drogas, eles não tinham como escapar, porque a droga estava em mãos e a arma estava com o indivíduo. Obrigada, capitão Gustavo Arantes, também o delegado da Polícia Civil, Alexandre Bruno, e é isso aí, né? Quando as forças se unem, o resultado a gente comemora, né, Fred? Exatamente, Jaqueline, muito obrigado, agradeço ao doutor Alexandre, também ao capitão, pelo excelente trabalho, e parabéns a todos, tirando de circulação essa quadrilha que só dá dor de cabeça para os outros, não é isso?